Olá povo bonito, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de resenha, críticas, opiniões, fofoca, fuxico, muito mexerico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like e comenta. Gente, vamos comentar aí, né, que eu tô indignada, eu acho um absurdo isso. Vamos comentar aí sobre Sarah Keller. Bom, Sarah Keller, né gente, primeiro que ela não sabe o que ela quer da vida, pede sem pedir, né, pede a ajuda dos inscritos pra tudo. Comprou a fazendinha dela lá, falou que ia fazer a casa num lugar e agora já vai, né, já tá fazendo na onde ela falou que não ia fazer, né, tá, como se diz, tá quebrando tudo, tá derrubando tudo. E simbora fazer outra e detalhes, sempre pedindo ajuda dos inscritos. Depende dos inscritos pra tudo. Tá com rifa lá no seu Instagram? Sim, é rifa, até de 10 centavos. Gente, a mulher tá numa choradeira de pobreza, é de pobreza mesmo, literalmente, porque a mulher sempre foi murrinha, muquirana, né, tá lá com essa... É rifa, não tem outro nome pra dar, é rifa, de até 10 centavos lá no Instagram dela. Não sei se já saiu, se ainda está, não sei. E o que que acontece, gente? O que mais me chamou a atenção aqui da Sarah Keller é uma promoção que ela tá fazendo. Gente, isso é um absurdo. Se isso aqui é a promoção, eu não sei o que é que é arrancar o rim, o fígado, os olhos do inscrito. Não, sinceramente, a pessoa tem, sabe assim, sai da pobreza, mas a pobreza não sai da pessoa, que eu tô vendo, é isso que eu tô vendo. Aliás, sai da miséria, mas a miséria não sai da pessoa, não é nem pobreza. Porque isso aqui que a Sarah Keller tá fazendo é um absurdo, literalmente, é ridículo, tá? Palhaçada total. A promoção da mulher, gente, promoção de 900 reais pra ela falar do seu canal, né, falar do seu conteúdo. 900 reais no Pix, a vista, tá? 990, três vezes no cartão. Um post, lá na comunidade, 200 reais no Pix. 240 em três vezes no cartão. Detalhe, só para as primeiras seis pessoas de cada divulgação. Se isso aqui não é um absurdo, eu não sei mais o que que é, não sei. A mulher vive pedindo os inscritos pra clicar no link, vive pedindo os inscritos pra fazer as coisas, é tudo, em tudo. Pede a ajuda dos inscritos pra tudo. Isso aqui é promoção? Isso aqui é ajudar canal pequeno? E que garantia que ela dá que a pessoa vai lá, vai pagar esse valor absurdo pra ela? E as pessoas vão lá se inscrever no canal e dar visualização. Gente, 900 reais é dinheiro, é quase um salário mínimo. É quase um salário mínimo isso aqui. A Sarah Keller garante pro dono do canal que vai pagar isso aqui, essa divulgação aqui. Ela garante inscrição? Ela garante que os inscritos dela vai lá, vai se inscrever e vai dar visualização pro canal que comprou a divulgação o tempo todo? Ela garante isso? Ela tem como garantir isso? Gente, são uma palhaçada, são um absurdo um negócio desse. Qualquer pessoa em sã consciência, em sã consciência, sabe? Isso aqui eu acho desonesto. Isso aqui é desonesto. Porque a Sarah Keller sabe muito bem que ela pode divulgar até de graça. Que se os inscritos não gostarem do canal que ela tá divulgando, eles não vão ficar. Eles não vão se inscrever e não vai dar visualização. Isso aqui, gente, é picaretagem. Isso é picaretagem. Isso é ser desonesto. Tá? Olha, eu tô revoltada com isso daqui, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo total. Não existe uma coisa dessa daqui. Aonde já se viu cobrar 900 reais pra divulgar um canal no qual é como se ela estivesse vendendo, sabe? Algo valioso. Muito valioso. Acontece que ela não garante o produto dela. Ela não garante. E não pode garantir. Não tem como ela garantir que as pessoas vão se inscrever e não tem como ela garantir que as pessoas vão dar visualização. Não tem como. Se as pessoas não gostarem do canal, não gostarem do conteúdo, não for com a cara do dono do canal, as pessoas não vão ficar e ela vai embalsar 900 reais rindo, rindo, sem nenhum esforço. Simplesmente vou falar assim, olha, gente, essa aqui é a minha amiga Joana, Então vocês vão lá no canal dela, dá uma forcinha pra ela. 900 reais pra fazer isso. Sem garantia nenhuma. Nenhuma. Gente, isso aqui é ridículo. Isso aqui é explorar literalmente a boa fé das pessoas. O sonho. O sonho é explorar sonhos. Isso é exploração de sonhos. Aí eu pergunto, algum dia na vida a Sarah Keller pagou um valor tão alto, se é que pagou algum valor, algum dia ela pagou um valor tão alto pra ser divulgada em algum canal? Não pagou. Agora ela tá literalmente vendendo sonhos que ela não pode realizar. Ela não tem esse poder nas mãos, mas tem o poder, né, de cobrar das pessoas ingênuas que tem o sonho de crescer o seu canal, seja bom ou não, porque tem pessoas que tem... Desculpa falar a verdade aqui, mas é verdade. Tem pessoas que tem o sonho de crescer o canal, mas o canal é péssimo, o conteúdo é péssimo, né? Não tem como crescer. Aí vai lá e paga 900 reais, aí a Sarah Keller vai e fala, Ai, gente, olha, tá aqui o canal aqui, ó, de fulano e de tal, ai, muito legal, gente, eu tô apaixonada nesse canal. Aí o inscrito vai lá, vai ver quem é, vai conhecer, não gosta, não fica, não se inscreve, não dá visível, nunca mais volta. 900 reais, foi pro pau, foi pro pote, aonde muita gente trabalha o mês inteirinho, o mês inteirinho pra ganhar um salário mínimo aí de 200, mil e poucos reais. Gente, não dá, não dá, pelo amor de Deus, vamos largar de ser trouxa e parar que esse negócio de pagar a divulgação, ainda que seja 25 reais, 30, 10 reais, ainda que seja. Isso não te garante inscrição. Pagar a divulgação não garante inscrição, não garante visualização. Isso é latada, barca furada. E esses youtubers cobram um absurdo desse, sabe? Vendendo sonhos nos quais eles não podem cumprir. Ai, gente, não dá não, tá? A pessoa é completamente dependente, dependente dos inscritos pra tudo, pra tudo e vem um absurdo desse. Não dá. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.